E nós não podemos mudar a mensagem porque nós queremos atrair as pessoas, nós precisamos ser fiel naquilo que Deus fala para a gente, tem um custo, como assim? Romanos 14, 8, é esse é o 17, é o 14, 8, fala, quer bebamos, quer morramos, nós pertencemos ao Senhor, eu passei um dia inteiro meditando esse texto, pertencer ao Senhor, o que significa pertencer ao Senhor? E nós precisamos falar para as pessoas o que significa pertencer a Ele, e aí Ele me trouxe um entendimento, vamos ver, é seu nome, Marcos, Marcos quanto custa esse tênis aí? 69 reais, legal, se eu te oferecer 69 reais, você me vende esse tênis agora? Sim, então eu dou 69 reais, esse tênis me pertence, certo? Sim ou não? Por que esse tênis me pertence? Porque eu paguei por ele, mas vamos pensar o seguinte, eu estou com 69 reais aqui na mão, e eu dou para o Marcos, está aqui Marcos, seu tênis vale 69 reais, estou pagando por ele, mas o Marcos, ele não quer me dar o tênis, esse tênis vai me pertencer? Por quê? Mas eu tenho o dinheiro que vale, eu estou pagando por aquilo que vale, estou dando o preço justo para ele, estou pagando, está aqui, toma o dinheiro, ele não. Nós passamos a pertencer a Jesus, quando nós aceitamos aquilo que ele ofereceu por nós, ele ofereceu a vida dele pela nossa, nós só passamos a pertencer a ele, porque quando esse tênis me pertence, eu posso usar, eu posso vender, eu posso dar para alguém, é meu, eu decido. Nós passamos a pertencer a Jesus, quando nós recebemos, nós aceitamos aquilo que ele ofereceu por nós, e ele ofereceu a vida dele pela nossa. E quando eu entendo isso, quando eu rendo a minha vida para ele, eu reconheço ele como meu Senhor e Salvador, eu estou dizendo que a minha vida é dele, eu pertenço a ele, não sou mais eu que vai decidir onde eu vou trabalhar, não sou mais eu que decido com quem eu vou casar, não sou mais eu que decido para onde eu vou, eu pertenço a ele, eu perco o livre-arbítrio, não, mas eu vou escolher, escolher aquilo que ele quer escolher para mim. Entende? Isso é pertencer a Jesus, e nós precisamos mostrar isso para as pessoas. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti